Com certeza, eu vejo que por conta do governo atual, muita gente tem medo do que pode vir a acontecer. E a real mesmo é que, independente do governo, é sempre importante ter uma parte do patrimônio no exterior, já se proteger desse risco do Brasil. Porém, quando a pessoa se sente mais ameaçada, é que ela quer se mover, né? E acaba que uma grande dificuldade das pessoas, um grande empecilho, é o dólar. Então, foi até no nosso caso. Nós começamos a investir na Bolsa do Brasil em 2019. E aí, eu já comecei a estudar sobre investimentos no exterior, mas o dólar, na época, estava a R$4. E aí, eu pensava, não, o dólar... Acho que nem era R$4 ainda, era R$3 e pouco ainda. R$3 e pouco. Não, mas aí, quando eu realmente fui estudar a fundo assim, já estava R$4, eu pensei, ah, não, vamos esperar o dólar aí dar uma caída assim. E acho que acaba sendo um empecilho muito grande para a maioria dos brasileiros. Então, eu queria que você comentasse um pouco. O dólar abaixo de R$5 é a oportunidade? O que você vê sobre isso? Essa é uma pergunta muito boa, porque realmente é algo que a galera sempre vê antes de investir lá fora, né? Ah, o dólar é muito caro. Ou, às vezes, ah, eu tenho R$1.000, vou colocar lá fora, vai virar R$200. É pouco dinheiro, mas, na verdade, você está falando em dólar e não real. A galera, às vezes, joga como se fosse a mesma moeda, a mesma coisa, mas não é bem assim. E o que a gente sempre fala, né? O dólar, historicamente, ele sempre teve a tendência de sempre ficar mais caro para a gente aqui no Brasil. Então, se você pegasse anos ali de 2012, 2015, que o dólar custava R$3, R$2, R$4, cara, a gente reclamava daquele dólar naquela época. Eu ia viajar, comprava dólar R$3 e falava, pô, a grana que eu estou pagando. É, eu lembro que a galera reclama, dólar R$3, não dá para ir para a Disney, mas acabou a Disney, é. Disney acabou, a galera sempre vai falar a mesma coisa. E aí, você vê, hoje a gente está com R$5, mais ou menos, o dólar ali. Aí, você fala, putz, devia ter comprado a R$3, podia ter viajado mais com R$3. Hoje, com R$5, você já fica pensando um pouco mais. Mas é aquilo, dólar hoje abaixo de R$5 é uma oportunidade gigantesca que eu vejo. Isso porque o que os especialistas estão esperando, pelo menos até o final do ano, é R$5,20. Então, se você continuar comprando, a tendência é que você ganhe, pelo menos, não no primeiro ano, mas daqui 5, 10 anos. Não duvido que em 2030, 2035, o dólar esteja custando R$7. Por que não? Se já custou R$3, R$4 e hoje está R$5, já chegou quase a bater R$6. Então, eu acredito que o melhor momento que você tem para comprar é hoje, e não amanhã. Eu vejo que o principal, que muita gente acaba não entendendo, é o seguinte, dólar comparado com o real. Primeiro ponto, inflação. O dólar sofre muito menos inflação que o real, que sofre também, mas sofre menos. O outro ponto também é que a economia norte-americana cresce mais que a economia brasileira. Então, por conta disso, não tem como a tendência de longo prazo não ser o dólar ganhar valor em cima do real. Exato. Então, acho que são os dois principais pontos. Você vê algum ponto também, além da diferença de inflação entre as moedas e a diferença de crescimento das economias, que impacta bastante na subida do dólar? A gente tem a questão em relação com o commodity também. Então, por exemplo, o petróleo é cotado em dólar. Então, muitas coisas no Brasil aqui são feitas com petróleo, e o petróleo é cotado em dólar. Então, a modificação do dólar para cima ou para baixo faz as coisas ficarem mais caras para a gente aqui no Brasil. Seja gasolina ou até produtos de limpeza, tem coisa também. Vários tipos de materiais. Então, a commodity em si impacta muito a gente aqui no Brasil, vezes dois, quando ela sobe. E o dólar ficando mais caro para a gente também multiplica isso mais vezes. E você vê algum motivo mais aparente do porquê que o dólar tem caído? Então, está atualmente abaixo de cinco reais? O que acontece é o seguinte, o Brasil agora está com uma taxa de juros bem elevada. Vamos dizer assim, uma das maiores taxas reais que a gente fala, que é a diferença entre a taxa de juros e a inflação do país. Então, você tem uma diferença positiva bem alta aqui no Brasil, uma das maiores do mundo. E isso é uma atratividade muito grande para o investidor colocar o seu dinheiro aqui, o seu dólar aqui no Brasil e render na renda fixa. Só que por isso que ele está abaixo de cinco reais, você está vendo algumas modificações tentando ali na política, trazer algum benefício fiscal, tal que a gente sabe que isso no médio e longo prazo não vai ser sustentável. Mas falando isso agora, é bem visto pelo investidor. Caraca, eles estão tentando mudar ali a parte fiscal, a renda fixa está pagando bastante. Então, eles colocam bastante dólar aqui. O que tende a acontecer é, agora que a taxa Selic está caindo e a taxa de inflação diminuiu também, essa diferença aqui de taxa real, que a gente fala aqui no Brasil, vai começar a diminuir. E aí, a expectativa é que volte as coisas ao contrário. Então, o dólar saindo do Brasil, porque o cara vai falar, por que eu vou colocar meu dinheiro lá no Brasil se não está pagando tanto, vou correr tanto risco assim, e vai voltar para a bolsa americana e aí o dólar tende a subir. É, com certeza que, para quem não sabe, tem fundo de investimento que é focado em procurar investimento em países emergentes, outros países, para investir na renda fixa de lá. Então, eles vão lá, se eles vendem dólar e compram real para investir aqui, consequentemente, o dólar acaba caindo em relação ao real. Mas se eles tirarem o dinheiro deles daqui, aí o dólar acaba subindo também. Então, acabou sendo isso que acontece. E por que você vê como tão difícil prever o dólar? Então, eu vejo diversos analistas que já até comentam que uma das coisas mais difíceis de conseguir prever o preço é do dólar. É que tem várias variáveis no preço do dólar e essa é a maior dificuldade. Por exemplo, o petróleo começou a subir do nada porque a Arábia Saudita cortou ali a produção. A gente não tem como esperar isso, eles podem fazer a hora que eles quiserem. Então, por exemplo, o presidente aqui do Brasil pode falar, amanhã eu vou taxar mais, o pessoal, sei lá o quê. A galera vai tirar o dinheiro. Então, é muito difícil porque não depende só de indicador ou de coisas que estão momentâneas. Pode ser que amanhã alguém decida falar alguma coisa aqui, principalmente na política mais elevada, e muda totalmente o cenário. Então, é muito difícil, principalmente se você prever seis meses, sete meses, um ano, quanto mais distante ainda, é impossível você ter uma direção certa. Realmente, acho que são muitos fatores que podem acontecer para mudar o preço do dólar tanto para cima quanto para baixo. e aí o cara que tenta prever não consegue prever realmente todos esses fatores que podem acontecer, tanto com o preço de commodity, do governo, do governo daqui, do governo lá fora. Realmente é muita coisa para conseguir realmente falar, não, o dólar é isso ou é aquilo. Por isso que realmente acho que a melhor opção é você comprar um pouco todo mês e se expondo ao dólar aos poucos. É a lição de casa, ir comprando todo mês um pouquinho, porque às vezes o pessoal deixa de comprar por alguma situação. Ah, o dólar deu uma disparada, sei lá, saiu de 4,80 para 4,90. A galera já fala, nossa, subiu muito, não vou comprar. Mas não adianta, às vezes pode cair para 4,70 de novo, pode subir para 5,20. Então, não adianta tentar ficar especulando para comprar dólar. Você tem que comprar todos os meses e ter certeza que vai ficar mais caro lá na frente e você vai ganhar com isso aí. É, e outro ponto importante também é que a galera pensa, ah, vou investir em dólar. Não é simplesmente você comprar dólar e deixar parado lá, por mais que seja uma moeda menos inflacionária, sofre inflação também e a pessoa pode investir diretamente lá fora.